Recado telespectador DDD 3399-711-1443 Aonde que eu tava? Na padaria Foi ontem Foi ontem, não foi essa foto? Não sabe não? Não, foi no supermercado Tô barbudo? Mas eu tirei a barba hoje Obrigado Nico, por este abraço Você é especial e sabe valorizar seus telespectadores Continue assim Humilde conquistando os corações das pessoas que te admiram Você no programa é nota mil Pessoalmente é muito mais do que toda a soma da matemática Oi? Tá vendo lá, Manier? Você tá comigo pessoalmente, é? Aí, sou Joana E este abraço foi no supermercado Foi mesmo, falei? Jesus abençoe vocês do BG Um abraço pra todos do Fraternidade Um especial pra minha amiga Lucie E o esposo dela, o Davi Foi ontem no supermercado Falei que você ia comprar uma mandioquinha pra fazer cozidinho Um torcinho de barriga Você viu, né? Aí, um beijo Um beijo Eu que agradeço o carinho Eu que agradeço o carinho do público Boa tarde, Nico Sou o Christian de Patinga Do bairro Vila Celeste Hoje completo 23 anos de casamento Aí Isso é belo, né? Isso é belo Gostaria de dizer A minha amada esposa Jussara Que a amo muito Que o Senhor nos abençoe Que venham mais 23 anos Jussara É o Christian O Christian Ele fica, Jussara Ele chega a babar quando te vê Sabia, Lamonier? Ele baba por você E ele tá louco Pra hoje fazer uma surpresa pra você Nesses 23 anos Você vai ver Vai te surpreender E viva o casal Que venham mais 23 É assim que funciona